Fala galera! Hoje a gente vai no... ...num...num...num...num...num...num...num...num...num...num...num...num...num...num...num...num...num...num...num...num...mum...num... Uhuuu! Aqui, aqui que é na minha aula de futebol! Que era na minha aula de futebol! Ó...vê vendo! Quarto... Jornalz... Raimlaz... R Jála, quebrow Sevo, quebrow Tem que aprender isso também quando tiver um carro de verdade, né? Tem que parar? Galera, fica na ponte. Fica na ponte! 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 Fica na ponte!